O que é que você vai apanhar? Aqui, 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 aqui... Ó, outro estante! Ó a Chobra! Aqui, aqui, aqui... Aqui, aqui, aqui... É isto aí, se está a atrapalhar e, quando ela está... Da tarde aí, buscar uma moelhada... É bem um tiro, carregado! Ah, está um maninho, claro! Ó, a fenda-feira, ao lado! Ó, a fenda-feira, ao lado! Ó, a fenda-feira! Ó, a fenda-feira, é a fenda! Ó, a fenda-feira, é a fenda! Ó, a fenda-feira! 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 Ó! Ó, a fenda-feira, é a fenda-feira! Amém. 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 É o meu patriarcado, é que os são deles, sabe? É o meu patriarcado, é que os são deles, sabe? É um patriarcado. E é que a gente vai pegar na bancada, e a gente vai ver o seguinte, e depois vai ficar assim. Já não iam chegar a fazer isso aqui. Eu tenho que vir para encerrar, né? Passa, passa, passa. Passa, passa. Passa, passa. Bravo! Passa! 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 Obrigado. 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 Obrigado.